A luta é deliciosa, mas é a doer. Barriga de freira, o que é que foi a sua torta? Pela senão ficas com umas orelhas de abaco. Pela senão vou ter que te fatiar como um salão. Então meninas, o que vem a ser isto? Tenham lá calma. Gorda. Na cozinha não há tréguas. Vem aí a competição mais doce do ano. Difícil é escolher. Estreia dia 2. Best Bakery. A melhor pastelaria de Portugal. Na SIC. Bolo podre. O que é aqui?